Ó cupido, vê se deixa em paz Ó cupido, meu coração que já não pode amar Ó cupido, eu amei há muito tempo atrás Ó cupido, já cansei de tanto soluçar Ó cupido, ei, ei, é o fim Ó cupido, vá longe de mim 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 Ó cupido, vá longe de mim